O lançamento e a explosão das bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki se tornou um dos eventos mais marcantes do século passado e provavelmente esse capítulo de nossa história vai ser lembrado por milênios. Curiosamente, a invenção da bomba atômica criou uma situação paradoxal, pois ao mesmo tempo em que pode destruir o planeta, a arma é apontada como responsável por manter a paz e evitar que disputas como a Guerra Fria se tornassem confrontos diretos. E tão paradoxal quanto a situação da bomba atômica é a história de seu criador, Julius Robert Oppenheimer, um gênio, com interesses em várias áreas do conhecimento e que foi profundamente afetado pela sua invenção. Neste vídeo, eu te conto a vida e os conflitos por trás da mente brilhante do inventor que ficará imortalizado na história da ciência e também no cinema, com o lançamento de um dos filmes mais esperados do ano. Julius Robert Oppenheimer poderia ser mais um dos milhões de cidadãos nascidos nos Estados Unidos que eram filhos de imigrantes, mas as semelhanças param por aí. Seu pai, que também se chamava Julius, era judeu e migrou da Alemanha para os Estados Unidos em 1888. No novo país, ele iniciou um próspero negócio de importação de tecidos e se casou com uma artista plástica americana de ascendência judia chamada Ella Friedman. Quando Robert nasceu, em 22 de abril de 1904, a família vivia comodamente em um grande apartamento localizado em Manhattan. Segundo relatos, a condição social da família era boa o suficiente para ter empregada doméstica, motorista particular e até obras de arte de artistas renomados como Van Gogh decorando o apartamento. Por conta da boa condição financeira da família, o garoto estudou em um dos melhores colégios novaiorquinos da época, onde deu os primeiros sinais de sua genialidade e também onde apareceram os primeiros traços de uma personalidade forte e conflitiva. Ao mesmo tempo em que era brilhante nos estudos, o pequeno Oppenheimer tinha dificuldades de se relacionar com as outras crianças e vivia isolado. Por ser filho único até os 8 anos de idade quando nasceu seu irmão Frank e sem a companhia de outras crianças, o garoto mergulhou nos estudos e mesmo demonstrando um grande interesse pela ciência, ele também se encontrou por outras áreas, como poesia, filosofia e idiomas. Uma de suas paixões era o estudo de minerais e ele se aprofundou tanto no assunto que começou a se corresponder com membros da Sociedade de Mineralogia de Nova York. Impressionados pelo conhecimento transmitido nas cartas, os membros da sociedade convidaram ele para uma palestra e só descobriram que ele tinha apenas 12 anos na hora da apresentação. Com todo o incontestável brilhantismo, era de se esperar que em 1921, após concluir os estudos básicos como o melhor de sua turma, o jovem Oppenheimer ingressasse diretamente em uma renomada universidade. Contudo, uma grave desinteria quase o levou à morte e a entrada na universidade foi adiada. Para ajudá-lo na recuperação, seus pais o enviaram para passar uma temporada em um rancho no estado do Novo México. Esse foi o primeiro contato do jovem com o estado, que desempenharia um papel determinante em sua vida como o veremos adiante. Recuperado da doença no ano seguinte, finalmente Julius Robert Oppenheimer começou o curso de química na prestigiada e famosa Universidade de Harvard. Com toda a inteligência que possuía, ele concluiu o curso em apenas três anos, sendo considerado o melhor aluno de sua turma. Embora estivesse matriculado no curso de química, o espírito inquieto de Oppenheimer e sua sede de conhecimento levaram o jovem a frequentar as aulas de física, matemática, francês, literatura e filosofia oriental. Inclusive, o interesse pela filosofia oriental acompanhou o cientista por toda a vida e ele aprofundou os estudos no idioma sânscrito e na filosofia hindu. Após a formatura, Oppenheimer decidiu abandonar a química e se dedicar à física. Como já sabemos que ele se tornou o pai da bomba atômica, é de se imaginar que graças a seu brilhantismo os caminhos se abriram facilmente para ele. Mas não foi bem assim. Para uma mente brilhante, em 1925 não existia um lugar melhor para estudar física do que a Europa. O continente era referência tanto para o estudo experimental quanto teórico nessa disciplina que estava se tornando cada vez mais importante. Oppenheimer se inscreveu para realizar sua pós-graduação na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e foi lá que o jovem, acostumado a conseguir tudo o que queria e a ser sempre o estudante mais aclamado, talvez tenha sofrido suas primeiras frustrações. Mesmo dotado de inteligência teórica, Oppenheimer era considerado um verdadeiro desastre nas realizações de experimentos e esse fato teve um efeito devastador na sua vida. Pela primeira vez, ele estava cercado de pessoas tão ou mais inteligentes que ele e em uma posição de inferioridade. Outros estudantes relataram que ele passava dias isolado, se alimentava mal, não se preocupava muito com a higiene pessoal e fumava muito, hábito que ele manteve pelo resto da vida. Ele mesmo declarou em uma carta para um amigo, abre aspas, A essa altura, já estava claro, tanto para Oppenheimer quanto para seus professores, que ele não teria sucesso na física experimental e que onde realmente poderia desenvolver todo o seu potencial era na física teórica. Por isso, um ano depois de ingressar em Cambridge, ele se transferiu para a Universidade de Göttingen, na Alemanha, considerado um dos melhores centros de física teórica do mundo naquele momento. Lá, Robert esteve em contato com alguns outros físicos brilhantes, como Max Born, e deu importantes contribuições para o campo emergente da física quântica, um ramo da disciplina que estuda os fenômenos que acontecem em partículas atômicas e subatômicas. Depois de um ano muito produtivo na Alemanha, em 1927, Robert Oppenheimer recebeu o título de Doutor em Física. Ele tinha apenas 23 anos e era a hora de voltar para casa. De volta aos Estados Unidos, Oppenheimer começou a trabalhar como professor no Instituto Tecnológico da Califórnia e também na Universidade da Califórnia, que fica na cidade de Berkeley. Como professor, o futuro pai da bomba atômica também enfrentou algumas frustrações. Ele era considerado pelos alunos sem didática. As dificuldades de comunicação atrapalhavam o entendimento de sua pronúncia e seu temperamento arrogante somado à sua inteligência superior também o atrapalhavam no desempenho da função que exige paciência e empatia. Mas parece que ele conseguiu superar as dificuldades iniciais e sua carreira como professor decolou. E enquanto Oppenheimer se destacava na vida profissional, os Estados Unidos enfrentavam a terrível crise de 29. Inicialmente, Oppenheimer não estava ciente da crise, primeiro pela riqueza que tinha herdado do pai e segundo porque, como ele mesmo declarou, estava tão imerso e focado em pesquisas que se mantinha distante dos acontecimentos externos, sem escutar rádio, sem ler jornais ou sequer se interessar por qualquer assunto que não estivesse relacionado com a física. Foi somente em 1936 que ele tomou consciência do que acontecia ao seu redor e caiu na real. Anos mais tarde, ele declarou como isso aconteceu. Abre aspas. Eu vi o que a grande depressão estava fazendo com meus alunos. Frequentemente, eles não conseguiam empregos ou conseguiam empregos totalmente inadequados. E por meio deles, comecei a entender o quão profundamente os eventos políticos e econômicos podem afetar a vida dos homens. Comecei a sentir a necessidade de participar mais plenamente da vida da comunidade. Fecha aspas. Esse despertar aconteceu na mesma época em que Oppenheimer começou a namorar Jean Tetlock, uma médica de São Francisco que era filiada ao Partido Comunista. Foi através dela que Oppen, como era chamado pelos amigos, conheceu a ideologia comunista e se interessou pelos ideais marxistas. Mesmo admirando o comunismo, Oppenheimer nunca se filiou ao partido. O motivo alegado para isso foi o tratamento dado por Stalin aos cientistas da União Soviética. No entanto, essa ligação com os marxistas acabou gerando sérios problemas para Oppenheimer, como veremos daqui a pouco. Enquanto o físico começava a compreender os acontecimentos mundiais, ele tomou conhecimento de uma descoberta científica realizada na Alemanha, que poderia mudar o mundo e que, mesmo sem ele saber, mudaria sua vida para sempre. Em 1938, cientistas alemães descobriram a fissão nuclear, o que poderia servir para o desenvolvimento de uma bomba atômica. No entanto, por se tratar apenas de teoria, o assunto não ganhou interesse imediato e cientistas norte-americanos naquela época, que procuraram apoio do Exército e da Marinha estadunidense para suas pesquisas na área, receberam um sonoro não como resposta. Foi somente após o início da Segunda Guerra, no ano seguinte, e depois do presidente Franklin Roosevelt receber uma carta assinada por nada mais, nada menos que Albert Einstein e outros físicos importantes, alertando para o risco dos alemães desenvolverem bombas atômicas, que o governo dos Estados Unidos decidiu entrar na corrida atômica. Ainda assim, foi um começo bem tímido, com o primeiro passo sendo a criação do Comitê Consultivo do Urânio, um grupo formado por oficiais do Exército, da Marinha e alguns cientistas. Na ocasião, Oppenheimer não estava diretamente envolvido, realizando apenas pesquisas por conta própria na universidade. Enquanto isso, a Inglaterra também entrou na corrida pela bomba atômica e criou o Comitê Maud. Embora os dois grupos trabalhassem de maneira independente, colaboravam entre si, inclusive foi o Comitê Britânico que chegou à conclusão em 1940 que a criação de uma bomba atômica era muito mais do que uma possibilidade teórica. Foram eles que descobriram também que os alemães já estavam trabalhando no desenvolvimento dessa arma, que com certeza tinha potencial para definir os rumos da guerra. A descoberta inglesa, quando foi compartilhada, deixou os americanos alarmados e foi então que decidiram intensificar seus esforços para serem os primeiros a desenvolver uma bomba atômica. Para alcançar esse objetivo, a primeira medida foi promover mudanças no Comitê que funcionava de maneira descoordenada e dispersa. A alteração mais significativa foi retirar a Marinha do Comitê e deixar a coordenação com o Exército, que tinha maior experiência na execução de grandes projetos de pesquisa. Essa mudança colocou no comando do projeto o general Leslie Richard Groves, engenheiro do Exército, que já estava à frente de outro grande projeto, a construção da sede do Departamento de Defesa, o Pentágono. Por questões de segurança e confidencialidade, os cientistas estrangeiros que colaboraram até então com o projeto foram afastados e o general Groves decidiu que a melhor pessoa para conduzir a parte técnica era Julius Robert Oppenheimer. Mas, para emplacar seu escolhido, o general precisou fazer muito esforço. Havia muitos questionamentos a respeito da capacidade de Oppenheimer para chefiar esse projeto. Embora fosse reconhecido como um cientista brilhante, era de conhecimento de todos que não tinha nenhuma experiência de liderança e muito menos administrativa. Os questionamentos foram de vários tipos, incluindo como ele, que não tinha um prêmio Nobel no currículo, iria conseguir liderar cientistas que já haviam recebido o prêmio. Além das preocupações técnicas, o Exército não via com bons olhos a antiga ligação do professor com os comunistas. Apesar de Estados Unidos e União Soviética estarem lutando do mesmo lado nesta guerra, já era previsível que, caso vencessem o confronto, os até então aliados travariam uma batalha pelo controle do mundo. Por isso, era crucial desenvolver a bomba atômica e impedir que os soviéticos tivessem acesso a qualquer informação. No final, apesar das dúvidas iniciais, a vontade do general prevaleceu e Oppenheimer foi escolhido para conduzir o ultra-secreto Projeto Manhattan. Embora tenha sido aceito, enquanto esteve envolvido no Projeto Manhattan, Oppenheimer foi vigiado de perto pelo serviço secreto, com espiões seguindo seus passos, abrindo suas correspondências e vasculhando tudo em busca de encontrar uma possível ligação com os soviéticos. Até mesmo o acesso a segredos militares foi negado inicialmente, fato que só mudou algum tempo depois de seu ingresso no projeto. É curioso observar o empenho de Groves em contar com Oppenheimer para liderar o Projeto Manhattan, já que os dois eram diametralmente opostos. Enquanto o general era um homem linha dura, prático e totalmente focado em seu objetivo, o cientista era desregrado, até em seus cuidados pessoais, e tinha interesses tão dispersos como a filosofia e misticismo oriental. Mesmo com as diferenças, os dois formaram uma dupla eficiente. O general se ocupava de questões práticas e de fornecer toda a estrutura que o físico necessitasse, para que se concentrasse em gerenciar a equipe de cientistas e todos os detalhes da área técnica. Após observar que o Comitê Consultivo do Urânio, que trabalhava com os cientistas espalhados pelo país não tinham conseguido grandes avanços, Oppenheimer decidiu concentrar a equipe de pesquisa em apenas um lugar, onde pudessem conversar livremente e que tivesse um ambiente mais similar ao de uma academia do que ao de uma instalação militar. Tudo para que os cientistas se sentissem à vontade e tivessem o melhor desempenho. A ideia foi acatada e os dois diretores escolheram Los Alamos, no Novo México, para a instalação do laboratório, o estado que havia ajudado a salvar a vida de Robert na adolescência e que ele visitava regularmente, novamente voltou a ter um papel importante em sua vida. Nos primeiros meses do projeto, em 1942, Oppenheimer deu mostras de possuir uma grande capacidade de liderança e convencimento. Ele viajou o país recrutando os principais cientistas para compor sua equipe. Na tarefa, enfrentou muita resistência, pois muitos estudiosos tinham restrições quanto a trabalhar sob as ordens do exército. Com o sucesso inicial, o cientista surpreendeu a muitos, mostrando um grande poder de persuasão para formar sua equipe com os melhores do país em cada área necessária. Os relatos mostram uma surpreendente capacidade de Oppenheimer de liderar a equipe cativando e mostrando o papel importante que todos desempenhavam nessa empreitada. Desde os faxineiros até os mais brilhantes cientistas eram motivados pelo líder. Os estudos para a produção da bomba atômica estavam centralizados no laboratório de Los Alamos. Porém, o esforço era coletivo e envolvia todo o país, além de laboratórios de outras partes que preparavam os materiais necessários. Apenas para citar dois exemplos, o urânio era enriquecido no estado do Tennessee e os reatores eram feitos em Washington. Depois de muito esforço, tempo e dinheiro investido, finalmente, em 1945, os Estados Unidos realizaram o primeiro teste de uma bomba atômica da história. No dia 16 de abril, no deserto do Novo México, a bomba chamada de Gadget foi suspensa em uma torre de 30 metros e acionada às 5 da manhã. O teste foi impressionante. A nuvem de fogo em forma de cogumelo, que se formou após a explosão, atingiu 12 quilômetros de altura e formou uma cratera de aproximadamente 80 metros de diâmetro e 1 metro e meio de profundidade. O calor da explosão transformou a areia do deserto em vidro, que se espalhou por uma grande área. Esse teste foi batizado de Trinity e a escolha do nome é atribuída a Oppenheimer, que teria se inspirado em um poema no momento da escolha. No entanto, apesar da euforia provocada pelo sucesso do teste, esse momento provocou uma grande reflexão em Oppenheimer. Em uma entrevista, ele compartilhou seus sentimentos sobre o assunto e deixou clara a influência que a filosofia hindu exercia na sua vida. Aום. A deferência, alas, alguns pessoas chiam, alguns pessoas chiam, muitos pessoas chiam. Foi silençado. Eu lembro da lindade de hindu scripture, o Bhagavad Gita. Vishnu Is trying to persuade The prince that He should do his duty And To impress him Takes on his multi-armed form And says Now I am become death The destroyer of worlds I suppose we all thought that One way or another Apenas 20 dias após o teste A primeira bomba atômica Foi lançada sobre a cidade japonesa De Hiroshima Matando instantaneamente Dezenas de milhares de pessoas Como isso não foi suficiente Para a rendição do Japão Três dias depois, em 9 de agosto Outra bomba foi lançada Dessa vez sobre Nagasaki Causando tanta destruição Quanto a primeira Alguns dias após o segundo ataque O Japão assinou o termo de rendição E a segunda guerra finalmente acabou É de se imaginar que Oppenheimer Seria transformado em herói nacional Porém a realidade Foi muito diferente disso Liderar um projeto Dessa magnitude Que resultou na morte De quase 200 mil pessoas Afetou profundamente Oppenheimer Ele expressou seu remorso E chegou a declarar ao presidente americano Harry Truman Que sentia como se tivesse sangue Nas mãos Esse sentimento de culpa Fez com que o cientista Mudasse completamente Sua postura Em relação às armas nucleares Com o fim da segunda guerra O projeto Manhattan Foi encerrado E o governo americano Criou o conselho Da comissão de energia atômica Nomeando Oppenheimer Conselheiro e presidente No cargo Ele se opôs Firmemente Ao desenvolvimento Da bomba de hidrogênio Que possui um potencial destrutivo Até mil vezes maior Do que a bomba atômica Em 1953 Com a disputa cada vez maior Entre Estados Unidos E União Soviética Pela hegemonia mundial O movimento anticomunista Tomou conta dos americanos E a postura de Oppenheimer Juntamente ao seu passado De ligação com comunistas Tornou o cientista Um alvo fácil Para seus inimigos Após receber acusações De ser um risco Para a segurança americana O presidente Eisenhower Pediu que ele Renunciasse de seu cargo Quando Oppenheimer Se recusou O governo Abriu um processo Contra ele E depois de várias Testemunhas Terem sido ouvidas Ele foi destituído Do cargo E seu acesso Aos segredos militares Foi retirado Após a condenação Oppenheimer Continuou dando aulas E desenvolvendo pesquisas Além de viajar Pelo mundo Dando palestras Sobre a história Da ciência E seu papel Na sociedade Porém Pouco a pouco Foi se recolhendo Em 1957 Ele comprou um terreno Em uma praia Nas Ilhas Virgens Dos Estados Unidos E construiu uma casa Onde inicialmente Passava férias Ao passar do tempo Ele começou A ficar períodos Cada vez maiores Nessa casa da ilha Ao lado de sua esposa Catherine Na década seguinte Em 1963 Como tentativa De reparar Os danos Causados a ele O governo americano Concedeu a Oppenheimer O prêmio Enrico Fermi Concedido a cientistas Que deram Importantes contribuições Ao desenvolvimento Uso ou produção De energia O prêmio serviu Como uma espécie De reabilitação Da imagem pública De Oppenheimer Após todas As perseguições Sofridas Julius Robert Oppenheimer O inventor Da bomba atômica Morreu de câncer De garganta Em 1967 Seu corpo Foi cremado E suas cinzas Espalhadas Pela praia Onde viveu Nos últimos anos E que hoje É conhecida Como Praia Oppenheimer Se você gostou Desse vídeo Tenho certeza Que vai gostar Desse Sobre um médico Que acreditava Estar salvando Milhares de pessoas Quando na verdade Estava destruindo Muitas vidas Muito obrigado Por assistir até aqui Abraços E até o próximo vídeo